Olá, bom dia! Seja bem-vindo a esta edição de sexta-feira do programa Notícia de Frente. Hoje é 7 de junho e aqui ao meu lado está o Lúcio Sorge e o Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E o Lúcio e o Antero daqui a pouco vão contar para a gente quais são os destaques para hoje. Mas antes da gente saber quais são os destaques do Lúcio e do Antero, vamos aqui a um giro de notícias nacionais. Eu quero falar que Lula Palocci e Paulo Bernardo viram réus acusados de receber propina da Odebrecht. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-ministros petistas Antônio Palocci Filho e Paulo Bernardo viram réus acusados de terem recebido propina da Odebrecht. A denúncia foi feita pelo Ministério Público e foi aceita ontem pelo juiz Valisneide Souza Oliveira da décima vara criminal do Distrito Federal. Os três são acusados de corrupção passiva por aceitar, segundo o Ministério Público, 64 milhões da Odebrecht. O dinheiro seria contrapartida à liberação de 1 bilhão de dólares, cerca de 4 bilhões de reais na cotação atual em empréstimos do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para Obras em Angola. Beleza, né? E tem outra informação aqui sobre o ex-presidente Lula. A informação é a seguinte, de que ele pretende fazer greve na cadeia se a justiça insistir na tornozeleira. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, revelando que o ex-presidente Lula não está disposto a utilizar a tornozeleira eletrônica. Aí foram ouvidos aí juízes e petistas ligados à Lula para tirar aí a seguinte dúvida. Mas e se ao conceder o regime semiaberto a justiça insistir no uso da tornozeleira? O que é que acontecerá? O ex-presidente disse a interlocutores que, nesse caso, pretende permanecer na prisão. Para os advogados de Lula, o uso ou não da tornozeleira ainda é uma especulação, pois há embargos pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça que podem, em tese, levar à absolvição. E a questão da progressão de pena para o regime semiaberto é subsidiária no recurso. E aí é o seguinte, quando a gente não consegue entender alguma coisa, a gente pergunta para quem sabe. Esse termo aqui, Antelo, é subsidiária no recurso. É menos importante, é isso? Na verdade, é o seguinte, o Lula está fazendo um embargo de declaração sobre a decisão do STJ, que foi por unanimidade uma decisão condenatória. Dificilmente o STJ vai absorver o Lula, coisíssima nenhuma, ele vai cumprir a pena sim. O STJ já fez muito de diminuir a pena do Lula, já fez muito de diminuir a pena do Lula. E aí vai ver se a juíza de execuções penais, se ela determina ou não o uso de tornozeleira eletrônica. Mas eu queria voltar ao fato original, que é mais uma denúncia que é aceita pelo Poder Judiciário. E agora, por um juiz federal que não é o Sérgio Moro, é o juiz federal Valisneide Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, do Distrito Federal. O que é isso? Palocci era ministro da Fazenda, Paulo Bernardo era ministro do Planejamento e Lula era presidente da República. Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffman. Da Narizinho, da Gleisi Hoffman. É o apelido dela, né? E aí, assim, os dois ministros, Antônio Palocci e Paulo Bernardo, atuaram junto ao BNDES, para que o BNDES liberasse o dinheiro para a Odebrecht, cerca de 4 bilhões de reais, cerca de 1 bilhão de dólares, para a Odebrecht investir em Angola. Aí o Lula pousava de que estava ajudando o país pobre, etc. e tal, dava o dinheiro público do Brasil para uma empresa brasileira fazer obras em Angola e recebia de propina 64 milhões. Essa é a denúncia do Ministério Público. Ou seja, fazia obra lá fora, criava emprego lá fora, e aí é o seguinte, pegava um troquinho aí, né? De 64 milhões de reais. E ainda não gostam que se fale nessa corrupção. Pois é. Ainda reclamam. E ainda falam que são guerreiros do povo brasileiro. Enfim, é mais um processo. O Lula já está condenado. O Lula só vai sair para a progressão do regime se não for julgado a tempo, porque a previsão dele sair é em setembro. Nós estamos em junho. Tem julho, agosto e setembro. A previsão que a gente tem aqui de notícia mais nova, Antero, é que o Superior Tribunal de Justiça deve julgar ainda este mês de junho. Não, mas não é esse o processo. Eu estou falando do TRF4. O TRF4 que pode manter ele ali na cadeia, né? Porque ele tem uma outra condenação de 12 anos. Não é do sítio de Atibaia? Do sítio de Atibaia. Já foi condenado. Em primeira instância. O julgamento é do... Falta o TRF4 analisar. Falta o TRF4. Se o TRF4 julgar, a pena acumula e, portanto, ele não terá cumprido um sexto para a progressão do regime. E ele continua. E ele continua na cadeia. E, assim, tem mais seis processos contra o Lula. É a pena que a justiça seja tão morosa, né? Pois é. Embora o PT ache que ela é rápida. Agora, uma pergunta. Se esse julgamento na quarta turma não acontecer, isso do sítio, não é? De Atibaia. Não, vai acontecer. Não, não acontecer até o prazo de Lula sair. Porque neste mês... Ele pode sair e pode voltar para a cadeia. É isso que era a pergunta. Porque neste mês o superior vai julgar. O caso do triplex, se ele pode ir para o semiaberto. O Superior Tribunal de Justiça não vai julgar isso. O cálculo, se ele pode ir para o aberto ou não... Semiaberto em casa. Semiaberto, ele fica em casa. Ele pode trabalhar. Acho que vai trabalhar no Instituto Lula. O Paulo Camoto já falou que ele vai trabalhar no próprio Instituto Lula. Aí assina a carteira dele lá no Instituto Lula. Ele trabalha para ele mesmo. Não é porque o Instituto é dele. Aí assina a carteira dele lá no Instituto Lula. Mas ele tem horário para dormir. Ele tem horário para voltar, etc. E tal. Como é que a Justiça monitora esses horários? Normalmente através da tornozeleira eletrônica. E é essa tornozeleira eletrônica que ele não quer cumprir. Isso, na hipótese dele, sair. O STJ vai julgar embargos de declaração. Embargos de declaração. Existem embargos de declaração com efeitos divergentes. Que é para mudar a sentença. Que provavelmente deve ser o que a defesa do Lula está propondo. Mas isso dificilmente é aceito. Não se tem notícia no Judiciário Brasileiro recente de aceitar embargos de declaração para mudar a decisão do Poder Judiciário. E no caso do Triplex, lá do Guarujá, já o STJ reviu a sentença lá, que era de 12 anos e um mês. Do apartamento. Do Triplex. Do Triplex. Do Triplex. Não do sítio de Atibaia. Exatamente. Do Triplex, do Triplex, Nayara, se você me permite aí com licença, já que estamos falando de políticos presos, de montanha de corrupção, do Triplex lá do Guarujá, a gente vem aqui para a cobertura. Do Triplex, da cobertura. Aqui é Duplex, não é? Aqui no Jardim das Américas. É Triplex ou é Duplex aqui? Para falar do ex-governador. Olha, não sei, mas é grande, né? Tem mais de 500 metros quadrados. E caro. E caro. Aí a notícia é a seguinte, que o ex-governador Silvão Barbosa está oferecendo a cobertura de 3 milhões e 400 milhões para reaver terrenos entregues em delação. O Ministério Público Estadual deu parecer favorável ao pedido para que 3 bens entregues na delação premiada do ex-governador de Mato Grosso, Silvão Barbosa, sejam substituídos pelo seu apartamento localizado na cobertura do edifício Rivera da América, no bairro Jardim das Américas, aqui em Cuiabá, que é avaliado em 3 milhões e 400 mil reais. Aí o Ministério Público Estadual diz o seguinte, que é mais viável e vantajoso para o Estado por possuir, aí falando da cobertura, né? Por possuir uma boa área privativa, por ser um bem imóvel exclusivo, por estar localizado em um bairro nobre da capital e por possuir melhor liquidez comparando com os imóveis a serem substituídos, afirmou o Ministério Público Estadual. Essa é a notícia. Ou seja, o Ministério Público Estadual está concordando com a generosidade do Silvão Barbosa, né? De substituir bens de menor execução rápida no mercado por um bem que é cobiçado por muita gente, né? A cobertura de um prédio maravilhoso para que as pessoas possam ser vizinhos de gente famosa. Eles estão oferecendo a cobertura. Tem muita gente famosa naquele prédio. Ele está oferecendo a cobertura para poder reaver os terrenos que ele tinha ofertado. E o Ministério Público está concordando que isso é bom para o Estado. Ainda tem outra notícia envolvendo o Silvão Barbosa. É o seguinte, o Ministério Público Estadual se manifestou contrário ao pedido do ex-governador Silvão Barbosa, que acusa o empresário Valdir Piran de ter invadido a sua mansão localizada em Jurerê Internacional, em Santa Catarina, para que a vara de execução penal em Cuiabá descida sobre o destino do imóvel. A mansão é essa daqui, ó, da foto. A gente tem a foto aí. Aparecer ministerial, o promotor de justiça Mauro Poderoso afirma que o Ministério Público Estadual defende que a justiça apure tal invasão, porém, não cabe na lei de execução penal a discussão deste assunto. Diante desse cenário, se assim entender, deverá o reeducando colaborador entrar na justiça competente para requerer os direitos que alega ter, diz trechos do documento ao portal Gazeta Digital. Estique a mansão, hein, Antero? E o seguinte, Jurerê Internacional é para quem pode, hein? É para quem pode. É para quem quer. Nesse caso aí, né, nesse caso aí, essa mansão aí... Ele comprou do Gilmar Fábio. A compra da mansão foi citada em delação. E o seguinte, o outro nome que aparece aí, o outro nome que aparece aí do empresário Valdir Piran é esse que está aí na delação do ex-superintendente do BIC Banco, o Luiz Carlos Fuziol. É isso? É isso. É, são questões diferentes. Só para fazer a ligação aí da citação do nome do empresário Valdir Piran. E só uma comparação com o... A delação do Fuziol, embora ela cite o Valdir Piran, o Valdir Piran já veio ao público para dizer o seguinte, a minha situação aqui foi absolutamente honesta. O que o Valdir Piran fez? O Valdir Piran recebeu da Odebrecht, Odebrecht não, Andrade Gutierrez, uma transferência de crédito. Isso tudo articulado por quem? Por Éder Moraes e Brairo Maggi. Olha, ou seja, transfere o crédito aqui para o doutor Piran, aí, evidente, Ed Moraes e Brairo Maggi estavam pagando dívidas. Mas ele comprou esse crédito com um deságio, né? Sim. Um deságio de 50%. 50%. Aí ele recebe todo o crédito. E aí ele paga dívidas. E aí ele se ressassa de dívidas que ele havia pago ao BicBank. Ele havia adiantado dívidas ao BicBank. E aí ele recebe esses créditos generosos da Andrade Gutierrez. Jamais a Andrade Gutierrez iria receber esse dinheiro do governo Brairo Maggi. Receber esse dinheiro do governo Brairo Maggi por quê? Porque o Brairo estava encalacrado. Porque essa turma que tem dinheiro, o Brairo estava encalacrado como avalista, o Brairo estava encalacrado como devedor, então o Brairo autorizou. Aí o grande operador, Edder Moraes, fez a operação toda. O que o Valdir Piran está dizendo é o seguinte, opa, meu lado aqui é legal. Eu recebi o crédito da Andrade Gutierrez. E por um dinheiro, e só recebi isso, agora quem conseguiu que eles transferissem o crédito para mim, é que é o problema, né? Essas pessoas é que tem que explicar. Agora, por exemplo, nesse caso, Edder, o fato dele ter recebido esse crédito, ele tinha noção do que foi feito para se concretizar todas essas operações? Essa é a pergunta, inclusive, que o Ministério Público Federal colocou, não é? Quer dizer, teve uma negociação desse tamanho e a pessoa não sabia a que se referia aquilo? Eu sei. Mas aí é o seguinte, ele falou, mas eu queria receber. Eu tinha direito de receber. Porque deviam para ele. Eu paguei a dívida desses bacanas. Ele estava só recebendo, evidente que com juros, correção monetária, etc. E eu fico pensando, hein? Que eu fui acusado de perder aquela eleição. Essa eleição aí, quem perdeu para o Braio Maggio fui eu. Agora, como é que enfrentava? Primeiro, que o Braio Maggio tem muito dinheiro. Segundo, que tinha uma instituição financeira por trás, que agora se descobre tudo isso, né? Ah, preciso de 140 milhões para a campanha. Pode deixar isso aqui, não é problema. Andrade Gutierrez, o precatório aqui de 1.800 antigamente. E nós vamos pagar fora, fora, enfim. Fora da ordem, etc. e tal. E virou uma coisa bacana. E só para voltar ali no assunto do Silval, deve haver também aí, a gente mostrou a foto da mansão, né? Às vezes o telespectador se questiona e o valor dessa mansão, já que o Lúcio falou do apartamento. O valor da mansão é o mesmo valor do apartamento. 3 milhões e meio, fica a 4 quadras da praia. Você vê o tanto que o apartamento aqui é bem avaliado. O que que acontece? O Silval comprou isso do... O Silval comprou... Do Gilmar Fábio. Do Gilmar Fábio. Isso. E agora o Pirã invadiu o apartamento achando que o apartamento é dele. Aí, detalhando aqui, aí Gilmar Fábio justificou, Antônio, só para explicar aqui essa lambança de Jurerê Internacional. Gilmar Fábio justificou que o imóvel lá em Jurerê Internacional estava registrado em nome de Valdir Pirã, porque 10 anos antes de vender a casa para Silval, já tinha vendido o imóvel ao empresário pelo valor de 700 mil reais, quando a mansão ainda estava em construção na fase de acabamento. Quer dizer que ele vendeu uma casa que já estava vendida. Aí, para garantir realmente o direito sobre o imóvel, Valdir Pirã voluntariamente vai lá e ocupa. Aí tem que ver quem que é mais forte, se Valdir Pirã ou Silval Barbosa. E aí, só para complementar aqui, só o finalzinho da novela aqui, apesar de ter um acordo com Valdir Pirã, o ex-deputado Fábio admitiu que não repassou a ele a quantia de um milhão de reais paga por Silval. Conforme ele, Valdir Pirã foi informado da nova negociação e concordado, mas para isso precisava receber de volta, devidamente corrigido, o valor que pagou pela mansão ainda em construção. Que beleza. Que beleza. Bom, aí é o seguinte, aí dá para a gente entender melhor, dá para entender melhor esse escandaloso VLT que está aí com essa cicatriz enorme aí em Cuiabá e Parzacaná. Dá para entender melhor isso. Dá para entender melhor. Como é que funcionava o poder de matemática. É, a gente, você fica indignado, mas a gente consegue compreender melhor porque que esse tipo de coisa aconteceu. O dano maior foi para a sociedade, olha só, o TJ mantém a anulação do contrato do VLT, decisão dificulta a retomada de obras. Desembargadores rejeitaram argumentações do consórcio de que não teria se manifestado em decisão administrativa. A turma das Câmaras Cíveis, reunidas do Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, decidiu por maioria manter a rescisão do contrato do Governo do Estado com o consórcio VLT Cuiabá Vazegrande. A decisão foi proferida em sessão de julgamento na tarde de ontem, após a leitura do voto de vista do desembargador Márcio Vidal. De quem que é a conclusão de que isso dificulta a retomada das obras? Que você leu no início. E isso dificulta a retomada das obras. Por que que dificulta? Olha só, as empresas... Anulação do contrato. Isso, porque acaba a anulação do contrato. Por aí, ele está recendindo o contrato. Entre governo e consórcio. Tá, e isso facilita a retomada das obras. Por que que dificulta? É a informação aqui do site Folha Max, né? Aqui, a manchete aqui é a seguinte. Padical, Tribunal de Justiça mantém a anulação do contrato do VLT. Decisão dificulta a retomada das obras. Quer dizer, dificulta pelo mesmo consórcio. É isso? É só isso. É lógico. Não, na verdade, é uma argumentação do próprio consórcio. Porque dificulta. É só a argumentação do nosso glorioso jornalista aí da Folha Max. Que, assim, se ficar com esse consórcio faz o VLT. Eu acho que é o contrário. Não tem que fazer a retomada do VLT com esse consórcio. Esse consórcio pagou propina, recebeu propina, deu propina, comprou gente, confessou isso. Fez delação. Silvão Barbosa relata em delação que esse consórcio pagou propina. É muito bom que o Tribunal de Justiça tenha mantido eles fora disso. Eu acho que isso dá liberdade ao Estado para listar com quem quiser. E olha só o grande argumento. Se a segunda instância é a instância decisiva. Não, não. O grande argumento aqui do consórcio. O grande argumento do consórcio para discutir essa questão. Eles dizem o seguinte. De que o principal argumento do consórcio foi o fato de não ter sido devidamente cientificado em sua avaliação da rescisão unilateral do negócio ocorrida na gestão do ex-governador Pedro Taques no início de 2018. Eles não sabiam, Antero. Não, está certo. Mas aí... Tudo bem, é uma questão legal. É a alegação de nulidade. Eles estão querendo anular, argumentando que não foram notificados. Porque, assim, o amplo direito de defesa... É garantido. É garantido não só no aspecto judicial. Porque o que ele está alegando aí é o seguinte. Que na justiça eles estão tendo amplo direito de defesa. Tanto é que eles estão se manifestando. Mas o que eles estão alegando é que administrativamente eles não foram notificados. Portanto, não tiveram amplo direito de defesa. E essa é uma tese em que se busca nulidade. O Tribunal de Justiça encerrou essa tese. Como já havia encerrado o juiz de piso. Porque para chegar no TJ, é porque o juiz de piso também negou a mesma tese. Então, são duas instâncias já que enterram a possibilidade do consórcio retomar a obra. Se o consórcio está fora da obra por decisão judicial, o Estado está livre para licitar. O Estado fica livre para licitar, para buscar outras empresas e para tentar articular o melhor negócio para o VLT. Ou encerrar também o modal. Ele está livre para isso. A conclusão do jornalista é que é um desastre. A conclusão é de que isso impera a obra. Ao contrário. Isso pode facilitar a obra. Isso pode facilitar a execução da obra. Porque quando o Ilse tentou retomar a obra com esse consórcio, qual foi o problema? Os dois ministérios públicos, estadual e federal, ficaram contrários porque essa empresa aí está delatada. Entendeu? Então, houve além da questão do Estado ter rescindido, depois o Estado se arrepende da rescisão, tenta fazer um acordo com eles e o Ministério Público, que é o fiscal da lei, não aceita. Portanto, eu acho que uma condenação dessa, desculpe o jornalista, não sei quem que assina essa matéria, mas eu acho que uma condenação dessa pode facilitar o Estado a, se quiser, tocar a obra. Mas pode também trocar o modal depois dessa decisão. O Estado pode fazer o que quiser, pode trocar o modal, pode fazer a nova licitação, mas o fato de ter decidido facilita a vida do Estado. Enquanto não tiver essa decisão, o Estado não podia deliberar sobre esse objeto. Claro que disso aí deve caber recurso, né? O argumento do consórcio era esse, de que não tinha sido cientificado. Só que o desembargador Márcio Vidal, ele rebate a argumentação do consórcio. Ele diz o seguinte, as empresas impetrantes foram devidamente cientificadas, tanto que apresentaram a defesa prévia, quanto a decisão administrativa, pela rescisão, entre parênteses. Aí ele continua, ele conclui, uma indignação só pela frustração da obra do VLT, inconcluída, lamentou o desembargador na decisão dele. Que é um civilista da melhor qualidade. O desembargador Márcio Vidal é um erudito civilista, um dos melhores professores da nossa Universidade Federal de Manaus. Certo, e ainda falando, daqui a pouco vocês vão contar os destaques, eu não esqueci, vamos fazer um pouquinho de suspense, porque eu sei que vai quase a metade do destaque, então vamos esperar um pouquinho. Olha, ainda falando de Silvão Barbosa, de Valdir Piran, A Controladoria Geral do Estado instaurou um processo administrativo de responsabilização contra 14 empresas que foram delatadas pelo ex-governador Silvão Barbosa. Entre os proprietários destas empresas estão o deputado Carlos Avalone, do PSDB, e o empresário Valdir Piran. O Estado que investiga essas empresas delatadas, o esquema soma 240 milhões de reais. Nesse caso aqui, também o empresário Valdir Piran. Também envolvido. Um doze, né? É, um doze. Um doze. Além, é, 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 ele e mais treze empresários acusados de esquema de propino. Agora sim, eu quero saber os destaques de vocês. Vamos começar com o Antero. Antero, qual que é o seu destaque hoje? Meu destaque é o seguinte. Mato Grosso não foca na pauta certa, nem o governo do Estado, nem a bancada federal, e acendeu a luz vermelha no Palácio. Eu que tinha esperanças de que o governo do Estado iria chegar no final do ano, podendo pagar a RGA no ano que vem, pelo andar dos acontecimentos, vai ficar muito difícil. Porque o governo federal barrou empréstimo de 250 milhões de dólares para o governo. Isso significa dizer que o Estado terá que continuar pagando o Bank of America. E terá que desembolsar lá em setembro mais 164 milhões. Se o Estado tivesse conseguido empréstimo, né, o Estado economizaria durante o governo Mauro Mendes perto de um bilhão de reais. Mas essa economia vai por ralo, o Estado vai pagar. E por que vai pagar? Que é uma péssima notícia também para os grevistas. E que mostra realmente, não só a dificuldade desse movimento grevista, mas também o radicalismo desse movimento grevista. O motivo de barrar o empréstimo do ajuste para Mato Grosso é porque Mato Grosso estourou os gastos com o pessoal. E, portanto, não vai ter acesso ao dinheiro. E, portanto, vai ficar mais difícil apressar a saída para todos os servidores. E, portanto, cabe agora. Tem como resolver isso. Ainda tem como resolver isso. Mas, para resolver isso, depende de muita competência. da bancada federal, o que, convenhamos, não está existindo. Você tem o Medeiros, que é ligado ao presidente da República, que está mais preocupado com a vida pessoal do Bolsonaro do que com o Estado que ele defende. Ou que ele deveria defender. Com o Estado de Mato Grosso. E você tem também um governo que está desfocado. O governo tinha que atuar só em duas frentes daqui até o final do ano. Na questão da reforma da Previdência, fazendo votar lá a questão dos estados. Eu acho que, na vinda do Bolsonaro aqui em Barra do Gássio, o governador Mauro Mendes deu um grito do Ipiranga, deu um grito de alerta. E esse grito de alerta mobilizou os governadores de todo o Brasil. O Mauro Mendes puxou realmente, mandou a fala dele para todos os governadores e puxou uma reação dos governadores. Tomara que isso dê resultado. Agora sim, negado esse empréstimo. E se ainda tivermos que discutir a reforma da Previdência, Lúcio, eu acho que nós passaremos mais da metade do governo do Mauro Mendes discutindo crise após crise. Portanto, ainda é tempo de retomar essa pauta. Mas é preciso competência e foco. O que não está existindo. O que está existindo é uma subserviência da bancada federal. Que não está sabendo defender os interesses de Mato Grosso. Não está sabendo defender os interesses dos servidores. Esta que era a pauta para o Sintep estar lutando por ela. Porque sem isso aqui, não resolve Sintep, não resolve RGA, não resolve nada. Agora, esse é o grande problema do estado de Mato Grosso. Para mim, acendeu a luz de armeira no Palácio Paraguas. Certo. E o seu destaque, Lúcio? Meu destaque é para falar sobre a Santa Casa de Cuiabá. A expectativa é de que a Santa Casa, que vai se chamar Hospital Estadual Santa Casa, é isso? Isso. Deve ser reaberta. Eu acredito que essa expectativa que existia para o dia 15, existia uma expectativa em torno disso. Talvez nos confirme. Deve ficar aí mais para o final do mês, porque o estado tem feito alguns reparos, alguns ajustes lá na atual Santa Casa. Um outro componente do meu destaque é para dizer o seguinte, aquela questão lá da avaliação do imóvel, quanto é que o estado vai pagar por isso, aí é o seguinte, não é assim, no olhômetro, não é a Secretaria de Saúde que está definindo isso, não é a Secretaria de Fazenda, são critérios técnicos de auditoria que estão definindo esses valores. de quanto é que o estado vai pagar por mês para utilizar não só o imóvel, mas como a estrutura que existe lá dentro da Santa Casa. E o outro aspecto aí é o seguinte, a primeira parcela lá para pagar os servidores, ela ficou estipulada aí para o dia 24 de junho e é uma parcela de 5 milhões de reais. Desses 5 milhões, nesses 5 milhões estão dentro, estão dentro desses 5 milhões, os 3 milhões e meio que foram oferecidos pelo deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, em nome da mesa diretora da Casa. E informações aí de bastidores dão conta de que a Prefeitura de Cuiabá não deve colaborar com o pagamento, com nenhuma parcela, para ajudar a pagar os salários atrasados dos servidores da Santa Casa de Cuiabá. A Prefeitura só tira, tirou 12 milhões e 400 da Santa Casa e não colabora com nada. E foi prometido a colaboração. Eles deveriam devolver os 12 milhões e 400 da Santa Casa e estava bom, né? Antera e Lúcio, a gente falava do VLT, a Arela mandou aqui a nota para mim, a nota do governo do estado sobre essa decisão do Tribunal de Justiça. Olha só, o governo avalia como correta a decisão do TJ e, em 30 dias, vai anunciar a definição sobre o VLT. Está vendo? Facilita. Ao invés de... Se é em dezembro que ele tinha anunciado... Não, não, facilita ao invés de complicar. Em 30 dias anuncia o que é que acontece com o VLT. A definição, se vai... Olha só, em 30 dias vai decidir... Se vai continuar, se vai mudar de modal, vai... Mauro Mendes se ouviu, hein, Antero? Pois é, mas me preocupa que o governo... Não, não, Lúcio, sabe por quê? Porque assim... Não, não, porque você cobrou isso aqui. Aliás, nós cobramos. Sim, sim, nós cobramos, mas o problema é o seguinte. Eu fico preocupado do governo anunciar isso. Com qual estudo? Quem que viu alguém do governo estudar isso? Qual o seminário que nós tivemos para debater isso? A sociedade tinha que estar envolvida nisso. O mundo acadêmico deveria ter sido chamado para esse debate. Eu não estou duvidando dos profissionais que tem dentro do governo do Estado. É, esse estudo... Mas não pode ser um estudo assim, fechado, segredinho? Esse estudo, pelo que foi informado, estaria sendo feito lá na Secretaria de Infraestrutura com o engenheiro Marcelo Oliveira, não é isso? Não, já ouvi outra versão, que estaria sendo liderado pelo vice-governador Otaviano Piveta. Sim, que tem uma influência tanto na infraestrutura como na educação. Como na educação, exatamente. Mas, assim, eu sei que o Marcelo Oliveira é um homem de bem, sei que o Otaviano é um homem de bem, sei que os dois são excelentes administradores, sei que o Marcelo é um extraordinário engenheiro, uma pessoa corretíssima, honestíssima. Marcelo é um dos mais competentes que o Mauro podia escolher para o seu secretariado. Essas virtudes todas, Cuiabá e Mato Grosso conhecem. Agora, por que não debater com a sociedade? Eu não sei qual vai ser a solução. Mas é preciso esse debate. Mas era preciso esse debate. Quer dizer, nós não podemos jogar fora uma inteligência da Universidade Federal de Mato Grosso. e nem de especialistas que possam vir aqui para participar de um seminário. Faz-se um seminário, avalie, deixa o povo sopesar, ouça os outros poderes e depois de 30 dias desse seminário, decide. Agora vai decidir em 30 dias. Num assunto de tanta relevância, não pode se chegar aqui com um pacote com um lacinho em cima. Pois é, e a decisão está muito solitária. Eu acho que essa decisão tinha que ser mais compartilhada, qualquer que seja ela. Seja para transformar em BRT, seja para dar continuidade à obra, seja para buscar iniciativa privada, seja para fazer PPP, seja para fazer PPP Caipira. Do jeito que for, ela tinha que ser socializada. Ela não podia sair assim do bolso do colete do governo. A não ser que essa decisão... Por mais competente que o governo... A não ser que essa decisão aí do final de junho... Pode ser que a decisão seja tão boa que a gente elogie depois. Não, não, Diego, seja para remeter a esse debate que você está colocando aí, não é? Ah, não vai ser. Não vai ser, vai ser decisão mesmo. Se ele está anunciando a decisão em 30 dias, é porque ele vai bater o matéria e vai decidir pelo modelo. Ou vai fazer VLT ou BRT, vai ser isso. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Não saia daí. A gente já volta. A Notícia de Frente Voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices de hoje. Quem conta para a gente é o Lúcio Sorge, não é isso, Lúcio? É isso, Nayara. A Fátima do Jardim Ubirajara, o Rodrigo Silva de Várzea Grande, Conceição do bairro Itapajé, a Marina do Jardim Cerrados, Mailde do CPA, Maurício Valcur do Poção, Shirley, o Edmar do Jardim Universitário, o Joacique, que é lá de Barra do Bugres, Beto Souza, o Paulo Henrique do bairro do Porto, o Eduardo também de Várzea Grande, João Rosa do bairro Dom Aquino, aqui de Cuiabá, o Endel da Lixeira, Ademir Campos, Carlete Castro, que é lá de Tesouro, Doracy, o Júlio, que é lá de Juara, o Max do São Mateus de Várzea Grande, a Neuzeli de Rondonópolis, o Edson Nascimento, que é lá de Tapurá, Gilson do bairro Carumbé, Sérgio de Jesus do Jardim Paulista, a Vera Lúcia do bairro Dom Aquino, o Marco Dótoli, que é lá de Alto Taquari, Lindomar de Várzea Grande, o Edson de Barra do Bugres, o Pedro Henrique, lá do Dr. Fábio, a Neuza de Diamantino. E lá em Alto Taquari, é onde o Grupo Gazeta inaugurou mais uma emissora. Não é, Antero? É isso. Vamos para as mensagens, claro. Na verdade, tem uma mensagem aqui do Max do São Mateus que está achando que a gente está acordando muito tarde. Ele fala assim, bom dia, gostaria de parabenizar a bancada, fazer antes de tudo uma crítica com relação ao horário. Sou telespectador assíduo do programa desde a sua estreia, com poucas percas, mas o horário está péssimo. O programa é tão bom que a gente fica um pouco mais só para assistir. Porém, acredito que mais cedo vocês têm a possibilidade de pegar aqueles que têm a necessidade de sair mais cedo por trabalharem mais longe ou necessitam de transporte coletivo. E também está faltando rodízio que vocês sempre fizeram. A lindona não precisa tirar nesse momento. KKK. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas eu só não consigo que seja um pouco mais cedo. Eu e você entramos no rodízio. Então é isso. É isso. Obrigada. Então, acredito que aqui é o seguinte. Boa tarde. Quero deixar meu repúdio à notícia de frente a respeito do que o senhor Antero falou para defender o governador Mauro Mendes, que ele não tem como dar aumento para a categoria dos professores, mas para o Ministério Público ele tem. É claro que o senhor Antero tem que puxar o saco do governador, Fátima do Jardim do Birajara. O Fátima não defenda o que ele dê. O melhor é essa interpretação, né? Não é o governador que deu o aumento para o Ministério Público, né? Sejamos sinceros. O Ministério Público está fazendo isso com o duodécimo deles. Mas defendemos aqui que não deveria ser apoiado isso nem pelo governo, nem pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Aí tem aqui, Bom dia, sou Márcio Dottoli. Se puder um abraço para nós de Alto Taquari. Manda um lembreto aos políticos daqui. A população está de olho nas obras que não vão para frente. Gestão em ação não tira o pé do chão. Deve ser. Deve ser o slogan de lá, né? Deve ser o slogan do prefeito lá. Um abraço para o pessoal de Alto Taquari, que agora está muito bem informado com a Rádio Gazeta. Gestão em ação não tira o pé do chão. Aí tem aqui Maria Alves dos Santos. Ela mora em Despraiada em frente à Universidade. E ela é contra a liberação de drogas. Falar em contra a liberação de drogas? É a pergunta do Cadeia. Deve ser por isso que ela mandou no WhatsApp. É errado. É a pergunta do Cadeia. Mas está aqui. Mas é bom. É uma discussão que tem que ser feita com toda a sociedade. Não é isso, Antero? São assuntos, e Lúcio, são assuntos que tem que ser discutido com a sociedade como um todo. Na verdade, é o seguinte. Porque esse tipo de manifestação... Sobre essa questão das drogas... A gente precisa fazer uma matéria aqui importantíssima, porque ontem o Congresso aprovou. O Presidente da República deve sancionar uma medida que é muito questionada, mas também que é muito reivindicada. é uma medida que divide a sociedade. A partir de ontem, se o Presidente Bolsonaro sancionar, vai poder ter a internação compulsória. Você não precisa mais da autorização dos drogaditos para que possa internar. Os médicos vão poder assinar, não é esse o parecer? É, os médicos vão poder assinar. E aí, o seguinte, vai poder tirar aquele pessoal lá do Moro da Luz, vai poder tirar esse pessoal das drogas. Precisa só de lugar, né? Agora, precisa de ter um lugar para fazer o tratamento, né? Por isso que eu sempre defendi que tinha que ter convênio com as igrejas. Igreja Evangelica tem um trabalho extraordinário nisso, que é o pastor Sebastião que inaugurou isso na Igreja Assembleia de Deus. E tem uma última manifestação aqui, contra a minha opinião, porque eu dei opinião no programa de ontem, sobre o que os militares têm que pagar a contribuição da Previdência. Se todo mundo vai pagar, por que não os militares? Eu acho que esse, eu estou apoiando a reforma da Previdência do Bolsonaro, acho que a nova Previdência tem que ser apoiada, mas não tenho dúvida de que todo mundo tem que contribuir, inclusive os militares. Aí o cidadão manda aqui. Militares, Antel, tem que ser diferenciado, porque até na reserva devem estar sempre prontos a defender o país. Sempre que tem algo grave, quem é chamado para agir? Os militares, sempre. Outros aposentados e contribuintes ficam escondidos em casa. E os militares podem ser chamados para a guerra. É uma opinião, eu respeito a opinião, acho que pode ter diferenças, mas acho que não pode ter a não contribuição. É isso. E sobre essa questão da reforma da Previdência, nós abordamos essa questão aqui no programa de ontem, uma declaração do governador Mauro Mendes, na realidade um apelo dele ao presidente Jair Bolsonaro, lá naquela cerimônia, na visita do presidente lá, a Barra do Garças, a Ara Garças, aí no Dia Mundial do Meio Ambiente. O governador disse isso ao presidente, fez o apelo e agora governadores de todo o país pretendem divulgar uma carta de veemente repúdio à sugestão da retirada dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios da proposta de reforma da Previdência em tramitação na Câmara dos Deputados. Aplicação aos servidores estaduais e municipais das regras de aposentadoria previstas na proposta é um dos pontos que tem enfrentado maior controvérsia. Deputados têm feito pressão para que o trecho fique de fora do texto porque parte deles não quer arcar com o desgaste político de aprovar uma matéria considerada impopular. E aí, só para concluir, o segundo relator da reforma na Comissão Especial, Samuel Moreira do PSDB de São Paulo, a casa, no caso aí a Câmara, estaria bem dividida. Certo, olha só aí... Tris. 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 Muito tris. Tris. Eles preocupados com a próxima eleição. Na realidade, tem até uma coisa aí que muita gente já usou, olha, eu não estou de olho na próxima eleição, eu penso na próxima geração, não é? Quer dizer, eles não estão preocupados com o país, eles estão preocupados se vão ter mais ou menos dificuldades para ter o voto do eleitor. Certo, e vamos falar de saúde agora, após denúncias de falta de insumos na UTI pediátrica do pronto-socorro de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro rebateu mais uma vez e disse, voltou a dizer que é boicote. Confira na reportagem de Patrícia Helena Dorileu. O dia a dia no pronto-socorro municipal de Cuiabá, a gente já sabe de cor e salteado como que é regularmente. Superlotação, pacientes em tratamento, deitados no chão, sem nenhuma maca ou um atendimento adequado. E nessa semana, mais uma denúncia veio à tona de falta de insumos. médicos que atuam na UTI pediátrica do hospital relataram para a diretoria da unidade através de um documento e ao Sindicato dos Médicos, o Sindimed de Cuiabá e também à imprensa de que nos últimos dias tem faltado medicamentos e insumos básicos como luvas, seringas, agulhas e até sabão para higienizar as mãos. Eu conversei com o prefeito Emanuel Pinheiro sobre essa situação, sobre essas denúncias e ele disse de forma bem clara que essas denúncias vêm partindo sistematicamente de um grupo de opositores que, nas palavras do prefeito, querem boicotar o trabalho que está sendo realizado nessa unidade importantíssima de saúde aqui da capital. Ele disse também que medidas enérgicas serão tomadas nos próximos dias e anunciadas denunciadas por ele próprio nas próximas semanas à imprensa. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto. Existem situações que são problemas de gestão e eu estou combatendo, estou tendo a coragem de debater abertamente com os servidores e com a população e vou avançar, vamos humanizar a saúde pública da capital. e tem outra face, outra situação que é o boicote, que é o boicote de um grupo pequeno de opositores à gestão que torcem pelo quanto pior, melhor, que não querem ver a gestão acertando e humanizando a saúde e fazem tudo para atrapalhar. Eu não vou dar mole, eu não vou dar sossego e vou para cima porque são maus cuiabanos, são seres humanos, são pessoas, graças a Deus, um pequeno número de opositores, mas são pessoas insensíveis que não têm compaixão da dor alheia e torcem pelo quanto pior, melhor, boicotando equipamentos, boicotando insumos, boicotando remédios adquiridos legalmente, abastecendo o estoque, abastecendo a farmácia e, no entanto, somem, desaparecem, com a maior facilidade do mundo. Eu já estou promovendo uma ação enérgica para combater isso que eu vou anunciar publicamente em poucos dias e também vamos promover, não vamos deixar que nada, absolutamente nada, nos abata e nos impeça de humanizar e avançar na saúde pública porque esse é o compromisso com a população cuiabana, principalmente com a população mais carente, menos favorecida, aqueles que mais precisam do SUS. Bom, nesse cenário, então, fica um contra a palavra do outro, um acusando o outro aí, e os profissionais da saúde alegam a falta de fornecimento destes insumos e o prefeito alega que está tudo em dia, que o fornecimento está regularizado e que tudo isso vem sendo denunciado sistematicamente por um grupo de opositores, nas palavras dele, que querem boicotar o trabalho realizado aqui no hospital municipal. Bom, sobre essas medidas enérgicas, a gente fica aguardando os próximos dias para ver que medidas são essas e quais serão as providências tomadas pela prefeitura para evitar de fato que haja falta destes insumos básicos para o trabalho dos médicos, enfermeiros e técnicos, tanto do hospital aqui, do pronto-socorro municipal, quanto das outras unidades de saúde espalhadas por toda a capital. Com a imagem de Evaldo Santos, Patrícia Helena Dorileu para o A Notícia de Frente. É, porque faltam insumos nas UPAs também, a gente teve denúncia de que falta seringa para a insulina, então não é uma realidade só do pronto-socorro. Agora, o prefeito falou, uma hora aparece e desaparece do nada os materiais ali, os insumos. Na verdade, é o seguinte, não se sustenta o argumento do prefeito Emanuel Pinheiro. Os camelôs na rua, estão vendendo com mais lógica. Porque ele fala que é um boicote. Há quanto tempo nós estamos repetindo aqui as declarações de Emanuel Pinheiro? Que é a segunda vez que ele fala em boicote. Não, segunda vez num espaço de 15, 20 dias. De 15 dias. Esse termo foi utilizado, por exemplo, agora o termo boicote é utilizado por causa da falta desses insumos aí, dos materiais básicos. Que não faltam. O que é pior é que não faltam. Eu só vou rememorar a outra vez que esse termo foi usado recentemente. Foi lá quando tiraram os pacientes do corredor do pronto-socorro. Também foi utilizado o termo boicote. Foi feito, inclusive, até um anúncio na rede social que era para denunciar quem estava boicotando. Foi isso? Por que não tem lógica isso? Isso é um boicote feito pelos opositores e tal. Primeiro, os opositores estão dentro do governo? Seriam os médicos que vêm denunciando? Segundo, os opositores exercem cargos de confiança no governo? Terceiro, essa distribuição de medicamentos e a distribuição para a rede, inclusive para o pronto-socorro, não é feita pelas pessoas de confiança nomeadas pelo Emanuel Pinheiro? Quarto, o tribunal... Quem recebe lá também? Quem recebe? Também está fazendo cargos de confiança. Quarto, o tribunal de contas do estado está na relação de opositores? Quinto, o tribunal de contas foi lá, auditou e disse o seguinte, os funcionários do pronto-socorro pedem a tempo e a secretaria não atende a tempo, ou seja, é incompetência. Colocou um tracinho de igual, só não colocou o tracinho lá, aquele de igual, mas disse, não colocou, mas colocou. Falta de gestão. Falta de gestão, falta de competência. Ou seja, não é bancote coisa nenhuma. É falta de gestão, é falta de competência. Aceita que dói menos. Pois é, e disse... Eu tive a oportunidade de falar com o Carlos Bezerra ontem. Ele me abordou, que é isso, Anteira, o Luiz Antônio é um grande quadro, etc e tal. Eu falei, você sabe, Bezerra, o tanto que eu admiro o Luiz Antônio. Eu também acho o Luiz Antônio um grande quadro do partido, um grande quadro jurídico. cansei de elogiar o Luiz Antônio, foi o único secretário do Silval que eu elogiei, que ele conseguiu sair ileso do governo do Silval Barbosa. É uma pessoa que eu estimo muito. Agora, desculpa, Bezerra, como secretário de saúde, ele não está funcionando. Por isso, por isso, por isso. A tese do Emmanuel do boicote, ela é uma tese que não se sustenta. A própria fala do prefeito... Porque quem tem a competência para nomear os cargos para exercer essas funções é o prefeito Emmanuel Pinheiro e o secretário de saúde. E a própria fala mostra essa desorganização dentro da Secretaria de Saúde. Não, aí é desorganização mesmo, porque, assim, não é que está faltando remédio, não é que está faltando a seringa. Sumindo que é pior. que o remédio e a seringa são solicitados pelo pronto-socorro, mas chegam lá com 48 horas de atraso, aí não é possível numa situação de emergência daquela você conviver com atrasos de materiais como está ocorrendo. Emmanuel, aceita que dói menos. O TCE não é opositor ao seu governo. O TCE está fazendo auditoria para orientar o seu governo. Siga a orientação, você vai encontrar o caminho. Certo, então vamos para o seu destaque, Lúcio, que também é saúde. É, eu vou falar aí sobre a Santa Casa de Cuiabá. Vou começar aí por essa proposta que já foi apresentada aí para quitar os salários atrasados dos servidores lá da Santa Casa, aliás, salários atrasados aqui há sete, oito meses. Oito meses. Oito meses. E aí a proposta que foi apresentada aí pelo governo do Estado seria um primeiro pagamento de cinco milhões de reais e depois mais cinco parcelas de um milhão e cento e setenta mil reais. As parcelas iriam de julho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. E aí só explicando o seguinte, nesse primeiro pagamento de cinco milhões de reais que está previsto de acordo com informações da Secretaria de Fazenda para o dia 24 de junho, esses cinco milhões aí, a composição desse valor é o seguinte, nesses cinco milhões estão dentro dessa primeira parcela aqui, aqueles três milhões e meio que foram oferecidos lá pela Assembleia Legislativa, pelo deputado Eduardo Botelho, em nome da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, se compõe dessa forma, três milhões e meio da Assembleia e mais um milhão e meio do caixa do governo do Estado. E aí, tem essas cinco parcelas que foram colocadas aí para complementar esse pagamento aí, que é em torno aí de, o pagamento dos atrasados, que é em torno de dez milhões, dez milhões e oitocentos mil reais dos salários atrasados dos funcionários. Existe aí, ninguém confirma isso, mas existe uma possibilidade, uma possibilidade de que esse número de parcelas pode diminuir um pouco. Teria o primeiro pagamento aí de cinco milhões, que vai ser destinado lá à Justiça Trabalhista para fazer o pagamento dos funcionários e aí, essas cinco parcelas podem, podem, isso não tem uma confirmação, mas podem cair para três parcelas. Ao invés de cinco, ficariam três parcelas para liquidar aí os pagamentos atrasados dos funcionários. E é preciso destacar o seguinte, diante disto, diante disto, fica claro aí de que não entra, não está entrando nenhuma participação da Prefeitura de Cuiabá para fazer face, para quitar os salários atrasados lá dos funcionários da Santa Casa. E é preciso destacar também o seguinte, que só está sendo possível, ou só vai ser possível regularizar os pagamentos dos valores que estão atrasados a esses funcionários por uma iniciativa do governo do Estado, por iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde. Porque, a princípio, da forma como foi feita lá, não chega assim em ser uma intervenção. O nome correto é Requisição, né? Requisição Administrativa dos Bens e Serviços da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Se você for colocar ali o preto no branco, o governo do Estado não teria uma responsabilidade direta, direta, não era obrigação dele de quitar os salários atrasados dos funcionários. Mas, a Secretaria Estadual de Saúde é por meio do secretário Gilberto Figueiredo, levou esse pleito ao governador Mauro Mendes, o governador concordou e desta forma é que vem sendo feito. Ou seja, é por iniciativa do governo do Estado, apesar de não ter essa responsabilidade direta, é que será possível resolver aí os pagamentos atrasados dos funcionários lá da Santa Casa. Um outro esclarecimento é sobre o valor, o valor lá dos bens, do bem do imóvel e sobre o valor da estrutura. A explicação que está sendo dada é a seguinte, teve reclamação, falou, olha, será que isso não está muito barato? Aí, a explicação que existe aí da própria Secretaria de Saúde que não é, não é a Secretaria de Saúde que está fazendo o levantamento e definindo quais os valores que o governo vai pagar pela utilização do imóvel e da estrutura da Santa Casa, que esses valores estão sendo definidos por critérios técnicos. Me parece que é a Auditoria Geral do Estado que faz esse levantamento baseado em critérios que já existem. E uma outra informação é a seguinte, a Santa Casa está fechada há quanto tempo? Há mais de dois meses? Há mais de dois meses. Há mais de dois meses. Então, a informação que tem aí nos bastidores é a seguinte, que, apesar de estar fechada, o governo federal, o Ministério da Saúde continua enviando todo mês, mensalmente, como aqui em Cuiabá a gestão é plena, é administrada pelo município, o governo federal vem enviando algo em torno de 3 milhões e 500 mil reais para a Prefeitura de Cuiabá. E aí, o município, até este momento aqui, porque a Santa Casa está fechada, não está dando utilização para esses recursos. Está guardando o dinheiro. Porque era, porque é o seguinte, esses recursos eram para, em função lá da contratualização existente com a Santa Casa pelos serviços que a Santa Casa prestaria ao município. Se a Santa Casa está fechada, não tem serviço nenhum sendo prestado. Mas os recursos, os recursos, nesse tempo aí, se forem dois meses ou três meses, eles continuam caindo na conta da Prefeitura de Cuiabá. E os recursos aí, mensalmente, eles giram em torno de três milhões e quinhentos mil reais. E aí tem que ver como que, falando, precisa se avaliar, o que é que vai acontecer depois com esses recursos. Porque a informação que existe do governo do Estado, de fontes do governo do Estado, é de que, neste caso aí, para quitar os salários atrasados dos funcionários da Santa Casa, a Prefeitura não vai participar, não vai contribuir com isso, pelo menos, essa informação que está colocada aí. E não foi essa promessa, a promessa foi de contribuição. Exatamente, o Emanuel contribuiu na propaganda. E segundo o... Porque na propaganda, ele falou que daria três milhões e cem para quitar os salários. Pois é, e falou... Igualzinho o negócio da emenda do Voltenir. Ele pegou a emenda do Voltenir, 12 milhões e 400, se comprometeu em passar para a Santa Casa e não passou. E o secretário de Saúde, Luiz Antônio, Luiz Antônio Pouça de Carvalho, distribuiu uma nota esta semana, onde, em um dos trechos da nota, estava escrito o seguinte, olha, Santa Casa hoje, depois dessa requisição administrativa, é problema do governo do Estado. Pois é, e além dessa promessa feita para toda a imprensa, a promessa foi feita também em um jantar para os funcionários, segundo a informação do representante dos funcionários da Santa Casa, que é o Dejamir Soares. Ele convocou alguns funcionários na casa dele e prometeu esse aporte. Na casa do Emanuel? Do Emanuel. Ele disse isso para a gente no Jornal do Meio Dia. Está faltando óleo de peroba na praça. E tem que verificar o que vai ser feito desse dinheiro. São 3 milhões e meio por mês, se for em 3 meses, já passou de 10 milhões. A Prefeitura não é um extraordinário guardião do dinheiro público, como já está aprovado na oportunidade da emenda do Coltenir, dos 12 milhões E uma outra informação, aqueles 10 milhões de reais que vão ser liberados, foi feito o anúncio da liberação dos 10 milhões de reais. Aqueles recursos não são destinados para pagar os servidores. É o teto-maque, né? É o teto-maque, né? É para que quando a Santa Casa voltar a operar, quando ela for reaberta... Eles vão ter esses 10 milhões por mês, né? Vão ter... Olha, não sei se são por mês, né? Mas esse anúncio que foi feito da liberação dos 10 milhões serviria para isso, eu só não tenho assim certeza absoluta dessa periodicidade se será mensal ou não. Olha, Lúcio, você está trazendo uma notícia bem melhor que a de ontem, né? Porque a de ontem era apenas o seguinte, os servidores voltam no dia 18. Se concordarem com o parcelamento em seis vezes, no dia 24, não recebe. Quer dizer, era uma notícia... Não, não, a notícia não é essa. A notícia... Inteiramente diferente, né? A notícia é a seguinte... Ah, e complementando... Não, a notícia de hoje é diferente. Foi bom você tocar nesse aspecto. A Santa Casa, a Santa Casa falou-se de que poderia ser reaberta no dia 15. Dificilmente isso vai ocorrer, até porque a Secretaria Estadual de Saúde tem feito lá alguns ajustes, pequenas reformas. Então, a expectativa aí é de que ela seja reaberta lá pelo final do mês. É melhor. Lá pelo final do mês. Se vai pagar dia 24, é melhor reabrir depois de pagar. E o seguinte, não vai ter show, não vai ter fogo de artifício, não vai ter nada disso. Quando começar... E não vai esperar o seguinte, ficar tudo pronto. Olha, está pronto aqui? Então tá, vamos começar aqui. Quer dizer, mas não deve, isso não deve ocorrer antes do final do mês. confirmando-se isso que eu estou dizendo aqui, quer dizer, eles vão receber lá a primeira parcela do pagamento até antes da reabertura da Santa Casa. Também é uma outra boa notícia. E vai ter uma oportunidade também, nessa questão aí que eu levantei aqui, são cinco parcelas. Mas a metade está sendo pago da primeira parcela. É, praticamente a metade. Que também é uma notícia inteiramente diferente da de ontem. Praticamente a metade da primeira parcela. É, porque é de 10, 10 milhões e pouco e a primeira parcela é de 5 milhões de reais. É, então a metade do salário está na primeira parcela e a partir do momento que eles estiverem trabalhando, eles vão receber mais uma parcela por mês e mais o salário daqueles que forem contratados. Nem todos serão contratados, mas os que forem contratados vão ter o salário e mais uma parcela mensalmente sendo paga. Ficou bem mais humana a decisão do governo. Com a possibilidade com a possibilidade de de repente vão avaliar isso ainda ver se é possível de 5 parcelas tirando essa da entrada as outras 5 parcelas reduzir para 3 parcelas. Vamos então para o nosso nosso último intervalo na volta tem o destaque do Antero. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente e vamos aqui para uma matéria do GD do site Gazeta Digital. Mais dois presos na operação Mantos confessam um esquema interrogados pela gerência de combate com um crime organizado os presos Leander dos Santos Andrade e Rosalvo Ramos de Oliveira confessaram a participação no esquema do jogo do bicho e apontaram os empresários Frederico Miller Coutinho como líder da ELO FMC dos jogos de azar. Todos são presos foram presos desde o dia 29 passado quando foi deflagrada a operação Mantos conforme o delegado Flávio Estringheta que é titulado a GCCO Leander relatou que trabalhava para a FMC e depois mudou para a Colibri que seria de Arcanjo Rosalvo admitiu prestar serviços a FMC e eles não citaram o envolvimento do bicheiro João Arcanjo Ribeiro também preso e ouvido na última quinta-feira ontem quinta-feira ambos trabalhavam como recolhedores do dinheiro nas apostas e recebiam entre mil e quinhentos reais a dois mil mensais eles confessaram e relataram que trabalhavam na ponta agora faltam quatro a serem presos e o que mais nos interessa é o Denis que parece ser o segundo na hierarquia da FMC que é do Frederico Miller explicou o delegado desses foram esses foram os últimos depoimentos colhidos recentes na operação Mantos antes que seja encerrado o inquérito policial e já complementando aqui esta notícia que eu acabei de dar do GD a gente vai para o olhar direto porque tem aqui grupo rival de Arcanjo no jogo do bicho seria controlado um dos maiores bicheiros do país Carlinhos Cachoeira tem aqui o delegado Flávio Estringheta da gerência de combate ao crime organizado afirmou ter convicção que há alguém acima do Frederico Miller apontado como líder da FMC Elo que é que seria segundo a polícia o rival de João Arcanjo no esquema do jogo do bicho o grupo de Frederico é apontado como rival segundo o olhar direto apurou a pessoa acima de Frederico seria o empresário Carlinhos Cachoeira que ficou conhecido após um escândalo de corrupção no governo Lula o que desencadeou também a grande operação no estado de Goiás a operação Monte Carlos é são as questões do jogo do bicho é quase incontrolável no Brasil inteiro Carlinhos Cachoeira entra para a cadeia sai da cadeia e continua mexendo com o jogo do bicho então é uma coisa que é preciso fazer um debate no país se esses jogos todos não mereciam uma legalização para acabar com isso porque acaba com a clandestinidade vai pagar imposto todo mundo tem que ser registrado regularizado etc certo tem mais notícias não estou defendendo isso não até porque tenho resistência à legalização mas existe projeto existe projeto para legalizar cassino que é um projeto inclusive do ex-senador de Mato Grosso Brairo Maggi ele acredita que isso fortalece o setor turístico você legalizar cassino joga quem quer e acaba com contrabando com esses jogos de azar e pode gerar impostos é a tese do Brairo Maggi na legalização de cassinos mas tem gente que defende também a legalização do jogo do bicho eu pessoalmente não tenho convicção formada tenho receio de que esse tipo de jogatina traga outros problemas por trás como o tráfico de cocaína por exemplo eu trago aqui informações também do depoimento de Arcanjo o bicheiro João Arcanjo prestou depoimento à gerência de combate ao crime organizado na tarde de ontem a oitava a oitiva está relacionada a operação Mantos que é a pura lavagem de dinheiro a prática do jogo do bicho no estado o Arcanjo chegou em uma caminhonete da GCCO escoltado por policiais fortemente armados com roupas brancas como você pode ver aí nas fotos usadas pelos presos da penitenciária central o Arcanjo usa colete à prova de balas e chegou algemado ele entrou na delegacia sem falar com a imprensa o preso chegou ao local 20 minutos antes das 14 horas de ontem que foi o horário marcado para o depoimento estava marcado para as 14 horas Arcanjo negou qualquer ligação com o jogo do bicho em Mato Grosso durante o depoimento mais uma vez negou como a defesa já vinha negado em todos os depoimentos anteriores quando ele foi acusado ele nunca negou ele negou dessa vez não, eu falo assim mais uma vez a defesa mais uma vez agora mais uma vez agora a defesa que já havia negado depois que ele teve a a prisão decretada a liberdade decretada a liberdade condicional e a defesa voltou e Lúcia Antero a defesa voltou a falar que com toda certeza ele foi alvo de uma pura armação é a defesa só não é mais contundente em apontar o dedo pro personagem outro porque o outro personagem é genro do arcanjo mas a defesa diz que o dinheiro que o arcanjo tinha lá era dinheiro do arcanjo de aluguéis de não sei o que etc e tal e que o arcanjo não está mexendo com o jogo do bicho essa é a alegação da defesa do arcanjo sem se referir a quem está ou quem deixa de estar certo olha só vamos falar de reforma da previdência que continua redendo polêmicas durante o evento com a presença do presidente Jair Bolsonaro em Aragaças o governador Mauro Mendes defendeu a reforma que está em andamento no congresso nacional e os deputados e servidores estaduais repercutiram este assunto bom dia Nayara Lúcio você que acompanha o programa a notícia de frente o presidente da Assembleia Legislativa Eduardo Botelho concedeu entrevista coletiva na manhã de ontem aqui no Legislativo Estadual e falou sobre vários assuntos entre eles opinou sobre a proposta da reforma da previdência Nós gostaríamos que incluísse já que vai fazer um para a federal que inclua todos os estados porque depois vai ter que fazer não tem jeito então ficaria uma discussão lá depois cada estado vem e faz uma e pode ficar diferente um estado ou outro então o ideal seria que fizesse uma só reforma e valesse para todos essa é a ideia nossa mas se não for nós vamos ter que fazer essa discussão aqui dentro do estado O presidente Bolsonaro está no caminho certo O Brasil precisa fazer as reformas de base previdenciária tributária política só reformas profundas é que darão governabilidade e trarão de volta a credibilidade para investimentos internos e externos no país Na oportunidade o presidente da Assembleia também falou sobre a greve na educação e sobre a polêmica da RGA Eu acho que essa greve aí tem que encontrar uma saída terminar a greve uma greve que já está enfraquecida não tem apoio da população não tem apoio da maioria de todos dos professores dos funcionários da educação o nome do pagamento da RGA já era previsível desde janeiro quando nós entramos com os projetos que nós temos já era previsível o que está mais pegando agora é essa questão da lei dos professores que tem essa lei e tal então é isso que está mais em discussão agora todo mundo sabia que era não tem condições de pagar o RGA Bem, na verdade é o seguinte viu Lúcio inclusive meu destaque é sobre essa questão da previdência primeiro que o governador Mauro Mendes o governador Mauro Mendes ele ele marcou um tento com o pronunciamento que ele fez em Barra do Gaças ele fez um pronunciamento muito contundente em Barra do Gaças eu estive ontem com a assessoria de comunicação do governador ele mandou o pronunciamento dele sobre a previdência para todos os governadores do estado e os governadores reuniram-se e emitiram uma carta de governadores ontem em todos os canais de televisão inclusive nos canais alternativos nos canais pagos você já tinha a carta dos governadores exigindo do congresso nacional que votem a reforma da previdência incluindo os estados na própria terça-feira à noite na própria terça-feira à noite que o evento aqui em Mato Grosso foi de manhã foi de manhã foi de manhã já repercutiu né tinha uma fala dura dura do governador de São Paulo João Dória cobrando os deputados dizendo olha que é isso que absurdo que vocês querem fazer aí é verdade de deixar para os estados aprovar a própria reforma da previdência primeiro que deixa a manca a reforma da previdência nacional segundo que não traz a economia de um trilhão que quer o ministro da fazenda terceiro que vai trazer uma confusão em todos os estados brasileiros e quarto que é pior e aí é que eu acho que também tem que ter uma estratégia política para movimentar todos os municípios brasileiros para pressionar os deputados federais porque o deputado federal precisa do vereador precisa dos prefeitos e eles querem jogar a bomba para todos os municípios brasileiros legislarem sobre isso então eu acho que é imprescindível a reforma da previdência e mais imprescindível ainda é que o congresso nacional delibere sobre isso agora se não deliberar sobre isso vai ser uma tragédia para o país vamos para o seu destaque Antero vamos o meu destaque é o seguinte infelizmente acendeu a luz vermelha no palácio Paiaguas o estado estava botando muita fé e por isso negociou o acordo com o banco mundial o que é interessante nessa negociação é o seguinte o banco mundial e a secretaria do tesouro nacional em reunião aqui em Mato Grosso elogiaram o programa de ajuste do governador Mauro Mendes mas como o estado está gastando mais do que é permitido no limite da lei de responsabilidade fiscal a união através da secretaria de tesouro nacional a mesma secretaria que elogiou as medidas do governador Mauro Mendes negou ao estado de Mato Grosso o aval para o empréstimo no banco mundial qual a consequência tem isso sem aval da união quando você pega dinheiro externo você tem que ter aval da união estado e município não tem acesso a dinheiro externo para conseguir aval da união sem aval da secretaria do tesouro nacional a comissão de assuntos econômicos do senado não vota a concessão do empréstimo para Mato Grosso e sem aval da secretaria do tesouro nacional nenhuma instituição financeira internacional cede o dinheiro nem para Mato Grosso nem para nenhum estado da federação porque o avalista de pagar isso é a união a união fica com o controle sobre o estado para vigiar o estado para pagar o empréstimo que está sendo feito mas ela é a avalista diante do banco mundial enfim a secretaria do tesouro nacional está negando e por que está negando porque o Mato Grosso extrapolou o limite da receita e de quem que é responsabilidade nisso tem dois atores responsáveis por isso tem dois atores que estão levando o Mato Grosso mais para o fundo do poço ainda um esperado conhecido todo mundo sabe o governo dele foi um absoluto desastre que é o governador Pedro Taques o outro ator quem foi? o tribunal de contas do estado de Mato Grosso porque este limite de gasto com o pessoal está extrapolado exatamente porque a secretaria do tesouro nacional primeiro condensendeu para o período em que o Pedro Taques foi beneficiado Pedro Taques queria cometer um crime para fazer a pedalada fiscal e contou com o beneplácito do tribunal de contas do estado que tirou o imposto de renda do cálculo do limite de gastos com o pessoal a secretaria do tesouro nacional o tribunal de contas do União só que isso daí ficou valendo por mais de dois anos pois é só depois que o tribunal de contas só depois que o tribunal de contas foi rever a besteira que eles tinham feito foi rever porque houve uma decisão lá de cima do tribunal de contas da União e portanto essa revisão de cálculo coloca o Mato Grosso hoje gastando mais do que o limite da lei de responsabilidade fiscal prejudica servidores prejudica professores Mato Grosso não vai ter acesso porque sem um empréstimo e é sem um empréstimo é um caos é um caos o estado entra em caos no próximo semestre principalmente quando tem que pagar não é que fica pior do que o estado vai demorar mais para colocar o carro em ordem quer dizer o estado vai ter que aprofundar o ajuste o estado vai ter que aprofundar o corte na questão dos incentivos fiscais mas o estado na minha opinião tem que priorizar os cortes para enquadrar o limite dentro da lei de responsabilidade fiscal certo Lúcio e Antero muito obrigada bom dia bom dia bom dia você também você fica agora com o Jornal da Manhã com o Jornal da Manhã com o Jornal da Manhã com o Jornal da Manhã